O que é certo? Ah, eu sei, ó, Genor, tá tudo certo, né? O elefante já sabe, eu vou pensar em outro. Ó, teve gente que mandou umas mensagens lá, com umas piadas ruins que a gente pediu, né, lá no Instagram, 991-17-0028. O pessoal tava me passando ontem, vamos fazer uma seleção aí, né? Uma coletânea das piadas ruins. Mas, hein, aquela última que você contou ontem, de tão ruim, ela se tornou um pouco, mas pouca coisa boa. Mas ela é boa, que eu nunca tinha escutado, então ficou boa. Chegou a ser boa de tão ruim que ela, né? De tão ruim, nossa, meu amor de Deus. Tá, louco, né? Parece que me deram um soco na boca do estampo, a hora que você contou. Verdade. Nossa, de tão ruim. Uma das piadas que chegou ontem é o seguinte, a pergunta era qual que é a parte mais velha de um carro? A parte mais velha de um carro. Você sabe ou não? A parte mais velha de um carro. Não sabe? Não, mas pensa, calma. Tem que pensar, enquanto você pensa. Enquanto você pensa, eu vou fazer um merchan. Posso ou não? Posso fazer ou não posso? Nem pra me soprar em um ponto, né? Eu vou fazer um merchan enquanto você pensa qual que é a parte mais velha de um carro, hein, né? E, aliás, é justamente pra falar de carro nesse momento. É justamente pra falar de carro, mas é de carro especial, que é o seu carro. De repente, você precisa fazer um negócio com ele. Meu amigo, tá precisando de dinheiro? Tem gente que vai te ajudar. É por isso que hoje eu chamo o Everton pra cá. Ô, Everton. Boa tarde, Jean. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, pessoal de Cascavel e região. O que eu trago pra você agora é oportunidade. Isso mesmo. Você que precisa de dinheiro pra fazer aquela construção, reforma ou até mesmo uma viagem. Enfim, a Carro Vendido tem a solução pra vocês. Nós da Carro Vendido vendemos seu veículo em até 30 minutos. Isso mesmo, 30 minutos. E lembrando, a maior avaliação do mercado. Então dá uma olhadinha aí no VT. Já pensou em vender o seu carro com rapidez e segurança? Nós da Carro Vendido vendemos pra você. Com total transparência, segurança e o melhor, o pagamento à vista. Procure a loja mais próxima de você. Em Maringá, Curitiba com duas lojas, Ponta Grossa e Cascavel. Ou aponte a câmera do seu celular aqui nesse QR Code. Carro Vendido. O jeito certo e seguro de vender o seu carro. Vem pra cá. Carro Vendido. Então é isso aí, pessoal. Dê uma olhadinha aí. Então não perca mais tempo indo pra lá e pra cá. Vá em quem entende de certo do assunto. Então é Carro Vendido. Olha, o desafio é o seguinte, é 48 horas, mas eu tô sabendo que vocês estão superando de longe a meta, vendendo carro em até meia hora, né? Meia hora, 30 minutos, tem cliente já satisfeito. Dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais que vocês vão ver depoimento de clientes que foi atendido em até 30 minutos. Olha, tudo muito novo ainda aqui em Cascavel, mas o desafio é o seguinte, o pessoal pode acompanhar, pesquisar lá na avaliação do Google, né? Porque como existe em Curitiba, em Maringá, em Ponta Grossa, pra testar aí realmente a avaliação positiva do pessoal que tá lá, né? Isso mesmo. E faz uma visita pra nós, ficamos ali na Avenida Brasil, 4016, do ladinho do Banco Itaú, ali no São Cristóvão. Maravilha. Logo, logo eu vou lá de novo pra gente trocar uma ideia. Pode ser? É isso aí, Gê. Vamos lá e tomar aquele cafezinho. 100%. Obrigado, Everton. Carro Vendido é a nossa indicação pra você, beleza? Meu amigo, olha a informação que vem chegando. Piratas do Asfalto voltam a agir. Foi na região noroeste. Foi na madrugada desta terça-feira. Um ônibus foi assaltado. E o nosso colega, o Anderson Corujão, traz as informações. Era por volta das três e meia da madrugada desta terça-feira, quando um motorista da empresa Lopesul compareceu aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Floresta, localizado às margens da rodovia PR-317, relatando ter sido vítima de assalto. O profissional do volante disse que saiu do estado do Rio Grande do Sul, transportando 32 passageiros. Eles seguiam viagem em direção ao estado do Mato Grosso. Quando passavam pela região de Maringá, foram assaltados. Conforme informações das vítimas, quatro homens, todos eles, encapuzados e fortemente armados, ocupando um veículo Peugeot na cor prata. A quadrilha obrigou o motorista parar o coletivo às margens da rodovia. Na sequência, o bando invadiu o ônibus. O coletivo foi levado até uma estrada rural, onde a ação criminosa aconteceu. Após praticar o assalto, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. As vítimas compareceram no posto da Polícia Rodoviária Estadual. Um cerco policial aconteceu durante a madrugada e até o começo da manhã de hoje, porém, até o presente momento, nenhum suspeito foi encontrado. A quadrilha roubou das vítimas dinheiro, aparelhos celulares, joias e outros pertences. A polícia acredita que trata-se da mesma quadrilha que, na madrugada anterior, assaltou uma família de Londrina, que retornava de Cascavel. Inclusive, durante a ação criminosa, uma das vítimas foi ferida com um tiro no ombro. Ah, mas uma hora a casa cai, a justiça será feita. Em algum momento, seja a justiça aqui na terra ou a justiça lá de cima, eu acredito nisso. Eu não sei você aí de casa, mas em que temos uma força maior, em algum momento a gente vai ter que pagar pelo mal que a gente comete. Então, por isso, quem tenta viver de maneira digna, eu acredito que busca justamente essa recompensa. Agora, bandido, meu amigo, realmente a gente sabe que não fica atrás das grades, mas em algum momento encontra algum policial invocado e aí a gente já sabe qual vai ser o tipo de notícia que será trazida aqui. E a gente vai mostrar. Claro que sim, porque tem mais um ditado que diz que quem procura, acha. Vamos seguindo por aqui, agora é hora de falar pra você, meu amigo, que busca uma atenção, busca uma solução, tá com aquela pilha de boleto acumulando, já tá criando até poeira em cima da escrivaninha. O Alexandre Nunes, vem pra cá e vamos ajudar a resolver isso aí. Ah, estamos acertando os últimos dias. É, agora voltou ao normal. Opa, aí sim, calibrou, né? Calibrou. É isso aí, o espaço é seu, Alexandre. Olha aí, a gente falou aqui de vender o veículo, né? Você falou de vender o veículo, mas pra você conseguir vender o seu veículo tem que estar quitado, né, meu gente? Tem que estar quitado lá pra você conseguir vender, dar os seus encaminhamentos aí, pra você usar com tranquilidade. E aí, como é que você vai quitar o seu veículo? Se essa dívida, ó, tá desse tamanho, tá enorme a dívida. É, então tem solução financeira pra você. É isso mesmo, pra você quitar aí o seu veículo com um super desconto, olha aqui, ó, em até 70%. Ô, Alexandre, mas quanto que eu vou ter de desconto aí, você sabe me dizer? Gente, manda lá, ó, o seu boleto, manda o WhatsApp embaixo aí na sua tela, tá aí no vídeo 99112 5535. É a solução financeira. O pessoal vai fazer uma avaliação gratuita pra você. Eu sempre falo, é a maior assessoria de negociação do Brasil e o desconto é garantido em contrato. Tem diversos casos aí da solução financeira ajudando a nossa população, seja você mais um beneficiado aí da solução financeira. Ou aponte, ó, a câmera do seu celular, você pega o seu celular, aponta pra esse QR Code, tá aí do ladinho também, apontou lá, você vai ser redirecionado pra falar com a solução financeira. É transparência, é credibilidade, é a maior assessoria de negociação do Brasil. E a gente fica dando conselho e faz tempo que a gente não fala aqui, Janor, porque quem não escuta conselho... Escuta, coitado, manda mensagem no 99112 5535. O certo, Alexandre Nunes, a pessoa tem que se comunicar, não pode entrar quieto, sai calado. Você tem que entrar em contato com o Alexandre Nunes, 99112 5535. É, se ficar quieto lá, aí a coisa não anda. É, tem que mostrar, cara, e manda mensagem lá, olha aí, ó, falando em mostrar, cara, tem recado na tela. O meu nome é Enel Roberto Checo, 72 anos, eu sempre passava aqui na frente e via a solução financeira. Aí eu me dei com esse carro lá, comprei esse carro, mas daí eu vi que eu não ia mais conseguir. Aí procurei a solução, daí cheguei aqui, as meninas, meu Deus, já fiquei parceiro, já pegaram meu nome, pegaram tudo. Fui muito bem atendido, sim, senhor. Graças a Deus, nós temos o caro pago, não tem mais problema e tô feliz, tô andando e dando risada. Tá aí, então, seja mais um cliente feliz e agora eu vou fazer a campanha aqui, ó, manda lá. Me ajuda aí, Egenor. Me ajuda aí, Egenor, isso. Me ajuda aí, Egenor, no 99112 5535. Manda lá. Isso. Opa! Aí sim, realmente, resolvendo, quitando tudo aí com a solução financeira, dá até pra comprar um ingresso da feijoada do Rotary, né? É isso aí, ó, você compra o ingresso da feijoada do Rotary, porque sobra lá aquela graninha, e agora o Egenor, ele vai fazer hora extra lá, ele vai sair daqui e vai lá ajudar o povo também. Tá certo, né? Então eu separo quantos pra você aí? Ó, separa aí já. Ou faz o seguinte, até quinta-feira eu vou segurar esses ingressos aqui. Lá na ABB, ó. Lá na ABB, traga aí, daqui a pouco nós vamos falar da feijoada do Rotary. Quinta-feira, ó, amanhã, quinta, você não me escapa sem levar pelo menos um ingresso, hein? E quem não gosta da feijoada? Ô, beleza, Alexandre. Obrigado pela participação, hein? Tamo junto, né? Olha, inclusive, vamos falar agora, né, da feijoada? Você viu quem enrolou e te entregou de volta o ingresso? Quem não gosta de uma feijoada, mas devolveu o ingresso? Era pra ter tirado cinquentão do bônus aqui, ó, tá, tá. Genor, você vai, né, Genor? Quem, meu Deus do céu. Ó, tem o... Paga a conta dos outros e, pelo amor de Deus. Ó, olha assim, ó, é a feijoada beneficente do... Tá aqui o contato pra quem quiser adquirir o seu ingresso, ou vem aqui na TV Tarobá, que eu tenho alguns ingressos também. 50 reais aí o presencial, se alguém quiser levar pra casa, pode. E assim, eu acho que dá pra comer até duas pessoas com a porção que vem no... Eu acho, eu acho, vale a pena. É, no meu caso é só pra mim mesmo, né? O Alexandre pega aqui depois que você faz o Pix. O Alexandre pega depois aí, né? Faz o Pix aí. Ou entra em contato com a gente aí. Vamos ajudar por uma boa causa, gente. É o mesmo pessoal... É o mesmo pessoal dos lacres, das tampinhas que a gente tá em parceria. Tem agora a feijoada beneficente nesse sábado. Então vale a pena. Vamos lá fazer, ó. Levar a família, né? Que tal? Leva pra casa um feijãozinho aí. Ah, vai ter visita em casa? Melhor ainda. Pra que fazer almoço, né, ô, Genor? Você quer sim, cara. Pega aqui depois que você faz o Pix. Mas, Genor, não tem jeito. Tá, esse aqui já tá separado pra você. Cinquentão eu pego depois aí, tá bom, Genor? Esse aqui é o do Alexandre Nunes. É o do Alexandre Nunes. O meu eu vou pegar depois. O teu vai ser o drive-thru ou não? É o meu, é o drive-thru. Tá aqui então. Isso. Fechou então. Vamos seguindo com mais informações. Eu vou guardar aqui pra alguém que vier comprar aqui na TV, eu entrego. Eu mesmo vou vender. Se vier comprar aqui, eu vou entregar e tirar uma foto ainda. Dá um abraço. Pode ser? Se você levar pra me pagar, cara, você vai ver. Vamos... Eu vou mandar um abraço pra quem quer um abraço mesmo, Isadora. Me tem foto. Eu vou mandar um cara de chão na porta pra cá, você levar esse aqui me pagar. Desliga o microfone da Genor, é que tá me incomodando já. Pelo amor de Deus, né? Tá louco? Tem que fazer o Pix depois. Deus do céu. O Bernardo assistindo o Tempo Quente. Olha aí o Bernardo. Eu acho que o Bernardo não é eu, hein? Hã? A Fábio que é a mamãe. O Bernardo e a Fábio, é isso? O Arthur, que é o irmãozinho, também tá assistindo. Ô, Genor, vamos fazer... Liga o microfone da Genor de novo aí. Manda beijo aí, ó, Genor. Mas eu acho que ele dormiu. Eu acho que ele dormiu. Será que ele dormiu? Eu acho. Mas de qualquer forma, alguém passa o beijo pra ele, tá bom? Beijo do bom Genor. Ó, agora você leva aqui, faz o Pix depois. Tá certo, né? Segura aí, ó. Agora desliga o microfone da Genor de novo aí. Pelo amor de Deus, né? Vamos com mais informação aqui na tela do Tempo Quente. Olha só. Vamos com informação? Equipe da Cavalaria da Polícia Militar apreendeu cigarros eletrônicos na rodoviária de Cascavel. Você acompanha os detalhes agora com Ismael Elias. Trabalho de patrulhamento e rotina da Cavalaria da Polícia Militar foi na rodoviária de Cascavel ontem por volta de 8h20 da noite. Os policiais abordaram o ônibus e fizeram vistorias dentro do carro. Perceberam que havia atitude suspeita de dois passageiros, sendo eles uma mulher e também outro passageiro. Foi vistoriado esta mulher, foi abordado e foi encontrado 350 cigarros eletrônicos, os quais são vendidos pelo valor unitário de R$ 199,00, segundo a Polícia Militar. No mesmo ônibus, foi localizado sob a responsabilidade de um outro passageiro a quantia de 25 maços de cigarros, de origem paraguaia. Diante dos fatos, a mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal. Os responsáveis pelas mercadorias foram identificados e liberados conforme a orientação da Polícia Federal. Ainda segundo a Polícia Militar, um prejuízo ao crime de R$ 72 mil. Muito bem, a gente vai seguindo por aqui, agora trazendo mais informações, você ligado com a gente, recados, dicas, sugestões. E nesse momento quero falar de economia para você. Quero falar que a Semana do Cliente da Lojas MM está o melhor sucesso que você poderia imaginar. Tem as melhores marcas, tem super ofertas e tudo com a menor parcela do Brasil. Veja e comprove. A Semana do Cliente Lojas MM está ainda melhor. Tem mais variedade, com as melhores ofertas e a menor parcela do Brasil. Box com molas ensacadas e conforto extra, só 10 de R$ 199,90 sem juros. Smartphone Samsung A03 Team, câmera dupla, só R$ 89,90 mensais. Lavadora Consul, por R$ 199,90 mensais. Receba R$ 150,00 de volta via Pix. Lojas MM, compre na loja, no site, no app ou pelo MNZap. Muito bem, está aí o recado para você das Lojas MM. E reforçando que a Loja MM é a maior do Sul, é a maior do Mato Grosso do Sul e na MM você é fundamental e ponto final. Beleza? Recado dado então, está certo? Voltamos aqui que eu estava olhando para a Genor aqui, relembrando a Genor, relembrando que a história do fogão, aquela história do fogão... Não, mas não colocaram meu Pix ali. Aquela história do fogão e não tem Pix nada, é você que falou, né? Não, eu preciso para fazer o projeto. Vamos conversar lá com o gerente da MM, vamos parcelar um fogão para você. Vamos? Não, mas para pagar a parcela eu preciso do Pix. Ah, meu Deus. Vamos, porque é permuta, né? Eu acho que é permuta. Não, eu faço stories. Faz stories? Tá, é misclado, eu sou influência. Aonde que você faz esses stories? Não, eu não faço ainda, mas vou começar a fazer. Mas só que você sabe que não pode falar nem arroba Genor Tarobá e nem arroba Jean Peretto. Não pode falar. Não pode falar arroba Jean Peretto? Não pode, porque daí a gente faz propaganda para nós e tem que pagar a merchan. Nem arroba Genor Tarobá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo, o pessoal pode seguir? Aqui embaixo que está aparecendo, na verdade, não pode, né? Não pode, tem que tirar. E daí, mas as pessoas podem seguir, não pode? Sim, sombra de Deus. Ah, se quiser seguir, segue, né? Se não quiser. Isso deixa só um pouquinho e tira, né? Isso. Não, pode dar problema, né? Se não quiser também, ninguém é obrigado a fazer nada. Não, né? Cada um é dono de sua própria vida. Mas se alguém seguir, nós podíamos fazer um rachar aqui, né? Nós dois, o que você acha? Não, rachadinho é proibido. E sortear um ingresso lá do... É, rachadinho não pode. Não? Não pode. Mas pode seguir de bota. Bora pro intervalo que a Isadora... Ah, Isadora tá... Tá, tira o teu também, que a Isadora tá falando. Vai pro intervalo também. Quem muda a mim do Elfo ganha nem... Não, é pra isso que eu prefiro o Pix.